Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje é dia de teste com o meu novo paramotor. Pra quem tá acompanhando o canal, sabe, mano, que eu acabei comprando um paramotor, tá ligado? Pra quem não sabe o que é isso aqui, bota a foto aí, editor. Você voou de parapente com o motor nas costas, tá ligado? É um bagulho muito doido, tipo, realmente. Dificilmente você vai conhecer uma pessoa que voa de paramotor, tá ligado? É uma parada meio... Meio pra poucos mesmo, tá ligado? E aí, mano, eu simplesmente quis perder meu medo de altura, fui, comecei a voar de parapente. Fui e comprei o paramotor, tô fazendo o curso paraquedista, eu não sei lá o que deu em mim, mano. Só sei que hoje ele não tem um crime rodado. Hoje a gente vai fazer o primeiro crime, né, Romulo? Hoje vamos. Hoje vamos botar pra voar, vamos voar junto. E a ideia hoje é fazer um pousar. Então é isso, mano. Hoje vai ser meu quarto voo, certo? Eu já dei um, dois, três. Hoje vai ser meu quarto voo. Se Deus quiser tudo vai dar certo, eu vou subir aqui. Vou dar umas três voltas no céu. E aí vou pousar. Se minha pousagem tiver tudo ok, a gente e o Romulo vai voar junto daí, né? Tipo, eu vou e você vai. Vamos fazer um voo virado junto, vai ser top demais. Então fechou, rapaziada. E olha quem chegou pra assistir aqui, ó. Irmão, quando você vê um mecânico de oficina de Porsche, algo errado tá muito errado. Ô, deixa eu fazer uma observação aqui. É algo ruim quando você vê um mecânico de Porsche. Tem algo errado aí, não tem não? Depende de como você coloca a categoria mecânico. Não, 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 não. É tipo assim. Só com os mecânicos aí e entender aí. Não, não, não. Assim, você levaria na oficina, você levaria seu carro na oficina com o mecânico que tem um Porsche. É algo assim, parece que você vai levar uma facada, tá ligado? Obrigado. Eu sou youtuber, viu? Ah, você é youtuber, é isso? É isso. Ah, entendeu. Só assim pra botar eu dentro do Porsche. Uma Porsche aqui, ó. Vai logo, vai, filho. E aí, Laya. O Eric Mendes chegou. E aí, rapaziada, bora? Bora, a birutona tá top. E bora, bora voar, moleque. Bora, primeira partida do motorzão. Vamos. Primeira, mano. Primeira de todas. Olha que pega. Vamos ver. Ó. Primeira, cara. A primeira, mano. É o primeiro KM do motor agora, Eric. É zero? É zero? Mano, eu comprei ontem de ontem. Ih, do louco. Olha ele. Ó. Tem medo de soltar a hélice, velho. Mas enfim, vamos deixar a vó, vamos dar uma esquentada no motor pra já já voar, moleque. Vem, na viagem. 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 O que é isso? 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 Bom, galera. Realizei meu quinto voo. Mais uma vez eu dei uma pousada errada. Eu errei igual o terceiro. Minha sorte, mano, que eu não me machuquei. Eu vim meio que rápido. Tava meio sem vento também, né, Romulo? É, o vento tá entrando numa posição ruim, que é meio que subindo o morro, tá fraco, e eu tô bem sentado pra pouso. Mas aí a gente vai ajustando. É, vai ajustando. Eu sento e fiquei de pé, sento e fiquei de pé. Mas tá suave, mano. O voo, por exemplo, foi delicioso, né? Foi lá na fábrica azul. Vocês viram que eu filmei pra vocês. E eu percebi, mano, que dá pra procurar lendas com paramotor, velho. Eu achei duas casas abandonadas, velho. Lá de cima. Eu só acho que essas duas casas abandonadas que eu achei não dá pra entrar, tá ligado? É privado e tá tudo fechado. Mas eu achei. Então significa que a gente pode dar um rolê por aí pra procurar a casa abandonada em breve. Da hora? Nova função, vai sair procurando as coisas. E aí, curtiu? Galera, vocês pensam que não é alto. Não sei, no vídeo não dá impressão. Igual ao vivo, mano. Da hora, mano. Tirar o chapéu, velho. Tem que ter coragem, mano. Vamos lá pra casa? Bora. Vamos pra casa almoçar. É um horário, mano, que que nem o Rom falou, não é muito... Poucas pessoas, os paramotores voam nesse horário, que é o horário de térmica. Então a gente tava vira e mexe ali, eu pegava uma térmicazinha, dava uma chacoalhada. Ô, Ness, chegou a pegar umas bolinhas bem de leve? Não, não. Pegou uma de térmica ali que eu tirei o motor e continuou subindo, filho. Pegamos térmica forte. Deu uma chacoalhada, chacoalhada pra cá, joga pra lá. Um horário que os paramotores não voam muito. É, a galera daqui, quando vê a gente treinando esse horário, já fala que vocês são malucos. Mas, tipo assim, muitos aqui, cara, eles não são do voo livre, não tão acostumados com isso. Não é o melhor horário pra se voar, porque paramotor sente muito. Cara, o Renato voou no pior horário que tem, que é o horário que tem térmica. Agora, de manhã, ao finalzinho da tarde, meu irmão... É lindo. Ninguém segura esse moleque. Vim chacoalhando e segura, e batoca, e chacoalha de novo. Mas tá tudo certo, galera. E é isso, mano. Esse foi meu quinto voo, quarto e quinto voo. E é isso. Sorte que eu matou inteiro. Amém. Tamo junto, mano. E aguarde o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.